Oi, eu tô aqui no mundo do outro vídeo, bom no vídeo de hoje nós estamos aqui meus amigos para dar continuidade à nossa semana de Gameplays Modern Utilizando o Jace the Mindsculptor, exatamente, estamos testando em listas diferentes Então a gente testou ontem no WR Control, a gente caiu contra um Affinity e contra um... Acho que foi um... meu Deus, um Zool, Naya Zool eu acho Então, beleza, vamos lá, hoje a gente tá testando uma versão UR com Delver, com Young ProRomancer e etc Quando eu encontro a aparitida legal pra vocês, eu volto Ok, nós perdemos o dado, nós vamos manter essa mão aqui, estamos jogando contra o Juan Maestro Ou o Juan Maestro, né? Tentei botar um sotaquezinho aí Temos um Delver turno 1, que é bacana E provavelmente se ele não morrer ele flipa, porque a gente tem um Opt, né? Vamos começar aí com o Delver, como ele começou com uma Polre Delta, é provável que esse Delver não sobreviva não Eu cliquei aqui na ilha e ela não vai Porque o mal é assim mesmo Aí, agora foi Delver Cara, não é possível que isso só aconteça comigo, cara Se bem que eu já vi outras pessoas reclamando disso Ó, eu tô clicando no Delver e ele não vai Complicado Daí, foi, o cara já estourou a Polre Delta Apertei F6 aqui, agora se ele quiser matar esse Delver ele mata Vamos ver aí se o Jace é forte nesse deck Eu acho que sim Mas também não tenho certeza O cara tá fazendo um Opt Nosso Delver vai resolver Fez aí Eu na verdade preciso parar na minha manutenção Aqui Pra gente poder usar o Opt no nosso turno Mas o Delver vai morrer Não, Young Pearlmancer Ok Fez o Young Pearlmancer Estamos jogando contra uma lista parecida pelo jeito Vamos usar o Opt Pra dar o Scry E pra tentar flipar esse Delver aí Se o Forfalls vai pro fundo Compramos o raio Pelo menos matamos o Young Pearlmancer Vamos ver se o Delver flipa, né? Não, não quero revelar Obrigado Infelizmente não flipou Vamos deixar aqui ainda Na verdade Eu posso fazer Montanha Raio aqui Bato um Passo o turno pra ele E assim a gente vai Eu podia ao invés de matar Fazer o Serum Vision Só que eu não quero que fique Que esse Young Pearlmancer Fique cagando fichas aí, né? Beleza, matou o nosso Delver Pelo menos nosso Young Pearlmancer Tem mais chance de sobreviver Tira da manutenção Outro Delver, olha só Eu vou fazer primeiro o Delver Eu posso também fazer o Young Pearlmancer E o Serum Vision Mas vou fazer primeiro o Delver Às vezes ele anula Não anulou Ok Outro Young Pearlmancer Esse talvez ele anule Um Remant Ou um Manelick talvez Parece realmente um Um Mirror, né? Remant Ok Não posso jogar de novo O negócio é rezar Que o nosso Delver flip Daí a gente faz o Young Pearlmancer Serum Vision Já coloca uma fichinha Eu não sei se ele usa Delver, né? Muitas dessas listas de UR Powermaster Não estão utilizando o Delver Eu acho ótimo, cara Às vezes você coloca um Delver no turno 1 Começa Ok, flipou Muito bom Vamos primeiramente bater aqui Tá fazendo uma Braid Fazer o Manelick aqui Se ele quiser anular ele anula Tudo bem A Braid é uma carta muito forte no meta atual Com tantos Lantern e Controls por aí E eu vou fazer o Serum Vision Agora mesmo Que eu queria fazer ele depois do Powermaster Manelick pode ir pra baixo Electrolyze pode ficar no topo Ainda não tem a quarta lende pro Jace Mas não tô inculcado com isso não Comprei um Raio Que é muito bom Acho que a gente tá numa posição confortável aqui A gente que tá com uma ameaça no campo É ele que tem que trazer uma resposta pra ela Se ele fizer um Jace agora Voltando de Delver pra minha mão Eu dou um Raio no Jace Ou melhor Posso dar até inclusive um Electrolyze no Jace Mas eu acho que eu faria o Young Pearlmancer Daria o Raio no Jace Colocaria uma ficha Seria melhor Suspendeu uma Ancestral Vision Fez um Snapcaster pro Raio Provavelmente Beleza Pra lidar com o nosso Delver Justíssimo Agora eu acho que o caminho é fazer o Young Pearlmancer E o Raio no Snapcaster Acho que é o melhor Ok Electrolyze Vou fazer o Young Pearlmancer E não tem muito porquê Na verdade não tem porquê não fazer o Raio agora Capaz dele ter Dispel E eu quero realmente matar esse Snapcaster Então vamos fazer agora Se bem que a gente pode deixar pra fazer no final do turno dele Porque ele pode baixar outra criatura forte Mas se ele baixar outra criatura forte A gente usa o Electrolyze mesmo Então tá tudo bem Vamos colocar uma fichinha aí Matamos o Snapcaster Passamos o turno E agora sim Eu acho que o terreno seria interessante O cara tem pouca carta na mão Dá pra gente tentar resolver esse Jace aí E um Counter também é forte aqui Pra gente tentar resolver Lidar com esse Com esse Ancestral Vision que tá vindo Tentar fazer isso aqui E aqui Não sei se vai resolver Não sei se vai resolver Não tentar Custa nada Se resolver nós estamos em uma posição muito favorável Resolveu Muito bom Encontramos o turno pro Jace Remand é muito bom pra lidar com o Com o Ancestral Vision Tem dois marcadores ainda Fez Steam Vents virada Muito provavelmente A menos que ele esteja jogando em torno de Spell Pierce E queira fazer um Jace É um dos poucos cenários que eu consigo pensar nele Fazendo uma Steam Vents virada aqui As vezes ele tem o Jace E tá jogando em torno de Spell Pierce Algumas pessoas estão usando Spell Pierce de main deck Eu não acho legal O Spell Snare eu acho legal O Spell Pierce eu já não vejo muita vantagem não Eu vou segurar essa Flourish Strand No caso a gente vai encontrar outro terreno Não encontramos Primeiro a gente bate 4 Não sei se eu quero mostrar o Jace pra ele Mas eu acho que a gente tem que baixar Afinal de contas a gente quer mostrar o Jace pra vocês Mostrar como é que funciona essa cartinha linda aqui Eu vou fazer o Jace E como eu não tô querendo fazer Brainstorm agora E o cara tem uma carta na mão só Eu vou deixar Se isso aqui resolver Logic Not Ok, não resolveu Não tenho como pagar 1 Mas ele tem um turno aí pra comprar alguma coisa Se não Ele toma 4 de dano agora e morre Ele tá com 4 de vida O Ancestral Vision não resolve ainda E ele concedeu Vamos pro game 2 contra o R Delver Ou R Paromancer pelo menos O Dispel é interessante Jorna Paromancer é ótimo Izet Steadicaster é ótimo E Dragon's Claw é ótimo também O que não é tão bom assim Eu não sei se o Remand é bom nesse match Sinceramente Sinceramente mesmo Eu acho que o Remand não é tão bom assim Principalmente porque a gente tá no Play Não, melhor, no Draw Talvez dê pra tirar os Remands Relic também é forte pro Snapcaster Mas também enfraquece um pouco o nosso Snapcaster Dragon's Claw eu acho que é ótimo Isso pode dar uma bastante vida pra gente Vendido a um clique é muito frágil Não sei se vale a pena E a gente tá colocando Criatura aqui também Então enfraquece um pouco o nosso Delver É bom tirar Criatura E aí senhores, o que vocês acham? Size é mais ou menos esse? Bola do mundo vale a pena botar Anger of the Gods pode ser bom Só que a gente já tem bastante remoção Temos 4 Raios 1 Lava Mencer 1 Izet Steadicaster 2 Electrolyze Então eu acho que o Anger of the Gods Não é tão essencial assim Shatterstorm é pra contra Affinity E Lantern Isso aqui é mais contra tipo Grixis E Dredge Remand Eu não sei se ajuda Que como eu disse a gente tá no Draw Então vamos tentar mais ou menos isso Posso estar viajando aí no Side Talvez Remand seja melhor que Mana Lick nesse deck Ou contra esse deck Mas eu acho que como ele tem muita coisa de custo 1 e 2 Remand é mais uma carta que a gente quer dar Tipo, sei lá, tá ligado? Um Titã Manja Porque pra ele, às vezes, o cara dá um Remand no Raio Ele conjura de novo, sabe? Então, complicado Ok, nosso oponente manteve a mão Nós vamos manter também Temos novamente um Delver turno 1 aí Vamos ver se ele vai fazer um Serum Visions agora Ele suspendeu o Access to a Vision Ai, ai, ai É o pior que podia acontecer pra gente Ele fazer um Access to a Vision agora A carta é realmente muito forte, cara O Opt talvez Ele Na verdade ele não flippa Ele não ajuda a flipar o Delver, né? Se você for parar pra pensar Não ajuda mesmo Porque você compra a carta logo em seguida Não é tipo um Preordem, tá ligado? Não faz muito sentido fazer o Opt com a esperança de flipar o Delver na realidade Parando pra pensar Só se você, tipo Ah, tem um Feitiço, uma Instantânea Eu passo pra baixo, tá ligado? E compro uma carta Ou eu, sei lá É, não sei Não faz sentido mesmo Estou clicando e eu acho que não vai Vou pegar uma ilha aqui Nossa base de mana é bem tranquila Nossa mão tá bem forte Só que eu quero encontrar mais terrenos Eu já estourei isso aqui Vocês já perceberam, né? Mas não foi Porque o mal é assim Às vezes ele não vai Mesmo não ajudando a flipar o Delver O Opt é bom pra Colocar fichinhas de Young Parallel Master Pra encontrar o que a gente precisa Então Não acho de todo mal não Field of Ruin Fez um Serum Visions Ok Próximo turno eu vou tentar fazer o Young Parallel Master Muito bom que a gente tem outro É uma carta que em redundância é muito forte E eu quero sim revelar Sim senhor E agora eu sinceramente estou Com vontade de não fazer esse Young Parallel Master Eu estou com vontade de ficar batendo 3 com o Delver O cara já tomou 2 da Shockland Eu vou levar ele a 15 Ele tenta matar o meu Delver Eu uso o Mana Leak Ele já vai a 12 Eu acho que a gente pode ficar nessa aí Eu prefiro fazer isso do que fazer o Young Parallel Eu sou o Delver o Master na verdade Me chamem de louco Talvez seja uma barda minha do Pauper né Porque No Pauper é muito comum Você baixar o Delver Flipar E vai controlando né Eu tenho 2 Counter Spells aqui 2 Mana Leaks Que nesse início de jogo São quase Counter Spells Não vou fazer nada não Vou passar o turno pra ele Nós temos uma ameaça Eu acho que vale mais a pena A gente proteger ela Do que colocar outra As vezes o cara faz uma Land Anger of the Gods E a gente se ferra sabe Então E como tem o Ancestral Vision Vindo por aí também Enfim Não vou fazer o Opt O Raio também é forte aqui Eu queria encontrar uns terrenos Na verdade Mas tudo bem Tentando matar o meu turno Vamos anular com o Mana Leak Vai a 12 Ancestral Vision vai pra 1 E agora se ele quiser matar Ele mata Mas O cara já tá com 12 de vida Tá ligado Isso é ótimo Encontrou o terreno A Braid Provavelmente Fez o Young Promised dele Ótimo E nós encontramos o terreno Que é ótimo de novo Porque daí eu dou um Raio ali E tem o Mana Leak Pro Ancestral Vision Só que ele vai poder pagar 3 Não sei qual é a melhor ordem agora Eu posso fazer O Young Promancer Dar um Raio aqui Bater 3 Ele vai comprar 4 cartas No próximo turno Só que ele continua tendo No máximo 4 Mana E ele vai poder pagar os 3 Do Mana Leak Hum É não Eu acho que a gente realmente Vai ter que fazer isso Vai ter que ser uma Steam Vents Infelizmente Sim Young Promancer Aqui Talvez ele use um Opt Ou um Raio em resposta Se não fizer tá ótimo Porque daí a gente já bate 3 Ele vai a 9 É eu acho que ele vai matar Meu Delver em resposta Talvez o Young Promancer Essa é uma partida em que Basicamente o lado da mesa Não Ele pegou uma ilha Não pode ser um Vapor Snag Eu prefiro Vapor Snag Do que Raio Porque depois eu baixo o Delver de novo Como eu ia dizendo Esse é um match Que quem deixa o Young Promancer Na mesa por mais tempo Costuma ter vantagem Infelizmente no próximo turno Ele vai comprar 4 cartas E aí ele vai ter remoção Pra tudo E aí meio que já era Porque o Ancestral Vision Ganha o jogo sozinho Enfim Dispel Tudo bem Isso é um problema pra nós Vamos colocar a nossa ficha Bater 3 aí Levamos o cara a 8 Rezar pra ele não encontrar Muitas remoções aí Ele querendo ou não Só tem uma Vai lá Resolve seu Ancestral Vision Cara Eu sei que você quer Ok Ele colocou uma token De elemental Pelo Ancestral Vision Ele deu um High No nosso Delver Fez um thing in reais E agora as coisas Estão bem complicadas Eu preciso dar um jeito De tirar esse Young Promancer Daqui O que não parece Ser tão fácil Eu posso fazer um Snapcaster High Ali Mas aí eu não vou poder Deixa eu pensar É eu acho que é isso mesmo Tem que fazer um Snapcaster Vai ter que ser isso Snapcaster High Aqui Não vou me sentir Confortável em bater Com o Young Promancer Infelizmente E o máximo que eu posso Fazer é um Opt Tá ligado Snapcaster Aqui Morreu o Power Master Eu não fiz Land Drop ainda Eu posso tentar fazer Colocamos mais uma token Delver Pode ficar no fundo Eu acho Compramos uma ali Que não é muito bom não Eu vou bater um Vamos ver se ele quer Trocar por uma token Draws bons agora Eu tenho vários Principalmente as cartas Do Sideboard Exit Steadcaster Green Lovamancer O cara vai trocar Beleza A nossa board Teoricamente está melhor Que a dele A questão é que Para ele conjurar Quatro mágicas Aqui é dois palitos Muito simples mesmo Muito simples E nós não temos como lidar Com esse Thinking the Ice Depois que ele Nossa senhora Aí você me quebrou É Esse Ancestral Vision Ganhou o jogo Meus amigos O que eu poderia tentar fazer É dar Burn nele Porque ele não costuma Ganhar a vida Mas também não ajuda muito não Como esse Thinking the Ice Vai flipar logo logo Eu vou tentar bater Com o Young Power Master Se ele tentar anular O meu Young Power Master Vou tentar bater com as fichas Do Young Power Master Se ele tentar anular Se for Remand Eu faço de novo Se for Mana Leak Ou sei lá Eu dou Mana Leak mesmo No seu Mana Leak Thinking the Ice Vai para dois Dois marcadores Trocou as fichas Comigo Beleza Estou fazendo isso Porque como isso aqui Vai flipar logo Eu quero tirar a board dele Às vezes a gente consegue bater E ele toma uns dois pontinhos De dano E vai a cinco Infelizmente agora Ele tem muito mais carta Que a gente E uma board Melhor também Fez outro opt Flipou o Thinking the Ice E agora acabou o jogo Meus amigos Eu não sei se tem como A gente lidar com isso Dá uma olhadinha no sideboard Se eu botei alguma coisa Que possa ajudar Mas eu acho que não Infelizmente aquele Ancestral Vision Deu muita carta para ele Então é bem complicado Não tenho nada Que volte isso para a mão Também Então Fomos a nove de vida E agora é só esperar Nosso próximo draw mesmo Porque eu acho que não tem o que fazer Fez um Young Paramancer Encontramos outro Young Paramancer Eu posso até ficar criando Blocks para esse negócio Não sei se vai ajudar Alguma coisa Vamos tentar Botar aí criaturas Para tentar bloquear Esse Awoken Horror Às vezes a gente acha Uma combinação de Snapcaster E Isso aqui não é imbloqueável Não Às vezes a gente encontra Uma combinação de Raio Com Snapcaster Que leve o cara a pouca vida E a gente talvez ganhe Mas eu acho bem difícil E é capaz desses dois negócios Morrerem agora E enfim Vamos ver como é que ele vai bater Tranquilo Com os dois Bloquear um deles O outro eu vou deixar aí Porque eu quero continuar Botando tokens Para bloquear Então Não me importa em tomar dois E não me importa também Que ele coloque tokens agora Electrolyze Provavelmente É Aí acabou Não, deu raio mesmo Não sei porque ele não fez isso antes Na verdade Talvez para ver como eu ia bloquear Vamos fazer o nosso Serum Visions Por questões de honra E vamos conceder o jogo já Provavelmente É Vamos para o Game 3 então Não rolou Vamos ver se tem alguma coisa Que a gente possa fazer Para lidar com esse Awoken Horror Acho que não Remind Danger of the Gods Não Eu não acho que tenha Que tenha que mudar muita coisa Aqui Dragon's Claw pode ser importante Mas também eu não sei Até que ponto o Dragon's Claw é bom Porque ele não interage em nada Com o resto do deck E o cara Sei lá Parece ter muito mais carta azul Que vermelha Com certeza na verdade E ele não vai ganhar da gente No Burn Então vamos tirar esses Dragon's Claw Acho que no Play Talvez o Vendillion Click Seja melhor Ou no Play Até o Remand Seja bom Ou o Vendillion Click Remand ou o Vendillion Click O Vendillion Click Está muito sujeito A tomar Burn Mas vamos lá Ele bate voando É bastante Queremos começar Essa mão Está bacana Isa de Sterecast Era uma carta muito forte Mas temos terrenos demais E aí eu já não acho que é legal Podemos começar Com uma Scouting Tarn Passamos o turno pra ele E por mais que elas Funcionem bem com o Jace Na questão do Brainstorm E tal Eu vou acabar Estourando Fez um Serum Vision Está passando o turno pra gente Vamos estourar Essa Scouting Tarn E vamos pegar Uma Steam Vents virada Deixar os cemitérios aqui Ah meu Deus do céu Meu Deus Vamos fazer o Young Pro Master O problema é que Os dois decks Têm muito removal E as cartas não param No chão Tá ligado Quem compra mais carta E quem tem mais removal Ganha Basicamente isso No jogo passado Isso exprimou a verdade Porque o cara resolveu Um Ancestral Vision Dessa vez Ele pelo menos fez um Serum Vision Ao invés de um Ancestral Vision Mas se ele fizer um Agora Por exemplo Já está bem complicado Raio Ali Easy Static Caster Beleza Posso até tentar fazer um Easy Static Caster No final do turno dele Fez um Opt Beleza Opt Tá sussa Ele está curvando bem também Steam Vents Virada Torar isso aqui Para filtrar o deck Não vou botar esse Easy Static Caster Agora Eu acho que ele está muito sujeito A tomar um Burn Ou bota Bota ou não bota Acho que não bota Acho que não vale a pena Só não quero mais comprar terrenos Meu Deus do céu Ai 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 É muito terreno Esse é um jogo de recurso E 3 terrenos já está ótimo Para esse deck 4 é o número perfeito Para poder congelar os Jayce Seus comandos Mas qualquer coisa acima disso É um problema Vamos ver se o cara faz alguma coisa Nossa Passada Fazendo Opt Uma carta que eu gostaria muito de ter agora É o Opt Inclusive Passando o turno para a gente Vamos estourar Nossa terceira Scouting Tarn Falando bem alto Para ver se o Maul ouve Não Meu Deus O que é isso cara Não é possível Não é possível Não é possível É muito terreno O deck tem 20 E o pior é que Com o passar dos turnos Nosso Mana League Vai ficando cada vez pior Fez mais Power Bluff canal Vamos estourar de novo Pegar outro terreno virado Na verdade Só temos ilhas agora Aê Não compramos um terreno Só que compramos um Snapcaster Que não tem alvo nenhum Isso é um problema A carta que eu queria comprar agora É Electrolyze Crypt Command Jace Eu não acho que o Jace iria resolver Mas a gente poderia fazer um Jace Talvez O Young Proromancer Posso tentar dar um raio nele E depois fazer um Wizard Steadicaster Fez a Land Fez outro Young Proromancer Ótimo Agora só preciso resolver esse Wizard Steadicaster Se ele anular Mana Leak eu pago Se for Remand Eu pago também Spells Nair não pega Spell Piercer não pega Só se for um Logic Note muito grande Aí realmente vai machucar Mas né A gente tem que tentar Se ele fizer um Logic Note Eu dou Mana Leak Temos que tentar Porque daí a gente consegue Reduzir bastante Ok Ótimo Muito bom Agora eu paro no Draw dele Aqui Outro Fear of Ruin Eu não sei quantos terrenos não básicos ele usa Ou melhor Quantos terrenos básicos ele usa Eu acho que mais que isso com certeza Mas depois a gente começa a tentar Não tem como bater aqui Tentar fazer o Fear of Ruin Tentar fazer um Vendido não clique Vamos ver se resolve Difícil mas Custa nada Fez um Crypt Command Eu vou Fazer Uma Na Leak Nesse Crypt Command E se você tiver outro Anula Você tem outro Anula Esse mal travado Ele é bem engraçado Porque ele tá branquinho aqui Porque tipo ele tá Contando a Aí agora foi Tem o Spells Nair Ok Paciência Anulou o meu Vendido não clique Só não queria que ele matasse o Isid Steadicaster agora Ele está matando o Isid Steadicaster Tudo bem Ele tem 3 cartas na mão Eu também Opa Apaga a mano vermelha Tá só o turno pra ele Nós estamos com menos tempo no relógio Mas eu não acho que o tempo vai ser um problema aqui Até porque já estamos no game 3 Nós dois estamos jogando razoavelmente rápido Apesar do Maul estar tentando me zoar Tá fazendo o Snapcaster Mage Ok Agora eu acho que ele vai tentar fazer um raio Ou um Frameslash no meu Yen Pro Master Eu não tenho como anular isso Tá fazendo um Think in the Eyes Agora eu vou conseguir anular o raio A menos que ele faça a Land Agora o Snapcaster Manalic vai ser lindão E ainda depois eu vou poder bater com a Empowerment Se ele talvez bloqueie ou dê um raio ali Ele pode ter outra anulação né E aí se ele tiver vai ser bem triste Mas Ah eu vou no Manalic Manalic Ele não tem 3 manas pra pagar Mas ele pode ter outro Olha ele tem o Manalic também Beleza Como eu disse pra vocês é o pior cenário possível né E ele tem o pior cenário possível Felizmente o meu Snapcaster está vivo Mas infelizmente Isso aqui vai flipar logo E provavelmente a gente vai perder pelo Think in the Eyes O cara tinha a anulação certa na hora certa E acontece mesmo Passou o turno pra gente Ser um Visions é bom O cara tá parando no nosso Draw também Por algum motivo Vamos ver se eu encontro com esse Ser um Visions Um outro raio Aí eu poderia dar 2 raios no Think in the Eyes Talvez Ou um Electrolyze Ou um Jace Cara um Jace seria ótimo Porque eu vou dar o Think in the Eyes Pra mão dele Cara Jace seria o melhor Draw do mundo Aqui eu acho Encontramos um Delver Não Isso vai pra baixo Isso vai pra baixo também Delver E vamos bater Se ele bloqueasse aqui Seria incrível né Mas ele não vai fazer isso cara Tem que ser muito Não vou dizer que ele tem que ser burro né Mas Eu não acho que seja a decisão correta Vamos tomar 2 aí E é isso Tem jeito não Vamos ver o que ele compra Tudo menos Mas tanto Ele é o feitiço Mas do jeito que o cara Ele compra tipo um Ser um Visions Outro Think in the Eyes Jesus amado E o pior é que isso aqui Não volta pra mão Porque é um horror Tá ligado Uma criatura tipo horror Eu vou começar a destruir os terrenos dele aí Vamos ver se ajuda alguma coisa Vou deixar outro Fear of Ruin aí Porque ele pode servir de Shuffle Effect pro Jace Vamos lá Delver Flipa Na verdade eu não queria nem que ele flipasse Eu queria encontrar um Jace mesmo Aí Vamos revelar o Dispel É o que tem É o que tem pra hoje Ele ainda tá 2 instantâneas Longe de conseguir A gente vai bater 4 aqui Talvez ele bloqueie Com o Think in the Eyes Menor O O Elemental Aí eu dou um raio pra finalizar Eu nem sei se eu preciso fazer isso Na verdade Se ele bloquear com o que tem 4 marcadores Eu acho que eu não vou fazer nada A gente tem que torcer um pouco pra sorte Tá do nosso lado agora E ele não conseguir encontrar As instantâneas feitiços E eu queria muito encontrar o Jace O Jace seria ótimo Eu não vou voltar esse Eu não vou dar um raio nesse Think in the Eyes Vamos continuar assim Tá passando o turno pra gente Então me faz pensar Que ele achou um terreiro Ele tá blefando Ou Que ele achou uma anulação Se fosse uma remoção Ele provavelmente já teria feito no Delver Manda ali Que é uma carta muito fraca Aqui agora Eu quero o Jace, cara Eu quero o Jace Ok, o cara suspendeu um Ancestral Vision Isso é bem perigoso Porque a gente precisa ganhar Antes dessa Ancestral Vision resolver Senão a gente tá com problema seríssimo Se ele já comprar quatro cartas aqui Por turno No caso, três a mais Isso aqui já vai pra um Isso aqui já vai pra... Mano, ele já era Eu quero o Serum Vision no topo O Dispel não precisa Vai pro fundo Vou fazer o Opt Vou comprar o Serum Vision Vou fazer o Serum Vision Electrolyze Sulphur Falls vai pro fundo Opt vai pro topo Electrolyze é muito bom Não é o Jace, né? Mas... Mas tá bom Não vou reclamar não Três a... Sete A gente tem cinco de dano na mão Basta mais um ataque aí de... De Delver que a gente consegue levar Nós temos um Dispel e um Manalik na mão também Então a gente consegue anular E aí ele concedeu Beleza Bom Então conseguimos ganhar aí de dois a um Foi dois a um Acho que foi Dois a um de um Mirror, né? De um UR Paromancer também Essa foi a primeira match de hoje Vamos para a nossa segunda match Ok, ganhamos o dado Queremos começar Essa mão aqui tá legal Três Snapcasters Eles no momento não são muito bons Mas... Às vezes a gente encontra alguma coisa Que a gente quer aí Tipo... Sei lá, um raio Opt, Serum Vision Coisas do gênero O Snapcaster vai ficando interessante Agora é rezar para o Maul não ficar lento Porque ele tá muito lento A gente clica nas coisas E elas demoram aí Bom Eu tenho reclamado disso bastante Aqui no canal Ultimamente Vocês devem estar ligados O que eu tô passando Lemmonite Ok Estamos jogando contra Affinity Fez o Income of Nexus também E... O que mais, amigão? Manda bala Springleaf Drum Ó Eu cliquei pra ir E o Maul ainda não reconheceu Que eu cliquei, tá ligado? Isso tá... Tá bem chato assim E o que ele vai fazer? Valtzkurge Signal Past Valtzkurge Beleza Tranquilo Agora eu preciso encontrar Raios e Electrolyzes e etc Não quero pagar Vende não clique Não ajuda muito não Não tô muito afim de jogar Esse Snapcaster na frente De um Maul ainda Então Tornetopter Ok Springleaf Drum Ok Tô mais preocupado com Cranial Plate ArcBond Ravager Steal Overseer Também anularia aqui Olha lá ArcBond Ravager Remind Depois posso fazer o... Vende não clique Nadar o Face dele E tirar dali o... O ArcBond Ravager Vende não clique Dando o alvo nele Vamos tirar alguma coisa De bom da mão dele aí Talvez o ArcBond Ravager Seja o mais... Assustador Mentira! Cranial Plate O mais assustador O problema de colocar... Ele pode baixar Cranial Plate Agora Já equipar No Vault Scourge Eu vou ter como bloquear Eu vou ter como bloquear Qualquer um na verdade Isso não é muito ruim não Eu posso tirar o ArcBond Ravager Que eu acho que é o mais problemático Ao longo prazo Cranial Plate É pior do que o ArcBond Ravager Mas eu acho que a gente pode Encontrar uma remoção Para as criaturas dele E aí a gente tá na posição tranquila O problema é ele deixar Uma criatura tipo 5x5 E eu não consigo lidar Porque eu só tenho Burns Posso até tentar Voltar lá pra mão Com coisa depois Mas... Ai meu Deus É, tira esse ArcBond Ravager É melhor Até porque no turno passado Também tentou fazer o ArcBond Ravager Então estou supondo Que isso é mais importante Para ele, sei lá Talvez ele bote no Memnite Agora Aí eu vou lá e Bloco com o Vendido 1Click Ele fez uma MoxOpple Hum Raneu Plate Ele comprou MoxOpple A bater Não sei quem ele não botou na Que tem Life Link Mas tudo bem O jeito é esse meus amigos Tem que bloquear Tô mais preocupado Ele pode botar no InkMoth Nexus No futuro também Vamos ver Fazer o SerumVisions Encontramos outro SerumVisions Essas duas vão pra baixo Outro SerumVisions Raio E Electrolyze Vai ficar no topo Pode ser Electrolyze No topo Raio no topo Agora é questão de Passar o turno pra ele Eu faço o Opt Compro o Raio E mato a criatura Que ele encantou Que ele equipou Aí depois eu vou lá E faço o Electrolyze Pra matar qualquer outra coisa Que ele fizer Ele pode tentar animar O InkMoth Nexus Colocar o Planeo Play Ali Vai tentar bater Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito De Infect Mas com o Raio Vai ficar tranquilo Fazer o Opt Topo Raio aqui Agora a gente comprou Electrolyze E a gente faz de novo Ou a gente pode fazer O SnapCaster Raio Também Sei lá Podemos passar o turno Pra ele O ideal seria Transformar o InkMoth Nexus Em criatura Pra funcionar Como uma 2 for 1 Eu posso também Fazer o SnapCaster Raio Como eu disse pra vocês Eu acho que o SnapCaster Raio Seria interessante Pra gente começar a agredir A gente usa as mesmas Manas que o Electrolyze E a gente tem Três SnapCasters Então tipo Tá na hora eu acho O legal de fazer O Electrolyze É que aí no próximo turno Se a gente comprar um terreno A gente pode fazer SnapCaster Electrolyze Steel Overseer Ok Perfeito Por mim tá ótimo Agora o Electrolyze Me parece fato Eu não duvido nada Que ele conceda o game Tá ligado Aí matamos duas criaturas Rezar pra ele não ter um Sei lá Nem tem como ele Counterar isso Eu acho Compramos uma montanha Beleza Próximo turno Tem SnapCaster Electrolyze De novo Fazemos a montanha Agora eu queria mesmo Era um Jace O Jace tava ótimo Outro Steel Overseer Beleza Acho que agora Ele vai tentar Animar o InkMoth Nexus Bom que ele virou Blink Moth Nexus E não a Mox A Roupou Porque Aqui ele pode dar Mais um Mais um Pro InkMoth Então se eu tentasse matar Ele poderia crescer Mano Isso aqui tá lindo Tá ligado Tá ótimo Agora é fácil SnapCaster Electrolyze Mata o InkMoth Mata o Steel Overseer É Tá bem tranquilo SnapCaster dando alvo Na Electrolyze Ó De novo SnapCaster dando alvo Na Electrolyze E o Maul ainda não computou a ideia Tá ligado Demora Compramos uma Field of Ruin Que é bom pra lidar Com o Blink Moth Aqui Agora a gente pode começar A bater tranquilo Acho que a nossa decisão Lá atrás De ter pego O Arcbound Ravager Ao invés Do O Cranial Plating Foi boa Porque a gente tem muita remoção Então é tranquilo Fez outra Cranial Plating Tudo bem Poderia anular Mas não faz diferença Pode ser o SnapCaster Dá alvo No raio Dá o raio nele Poderia ter dado alvo No opt Pra dar o raio Numa criatura Que ele possa baixar Depois Mas Tá de boas Temos Delver Aqui também Batemos quatro É Duas anulações Tá bem de boas Fez o Memonites Esse aí pode entrar Ele vai deixar ele enorme Gigantesco Beleza Não vou fazer outro SnapCaster Acho que não precisa Olha só Não vou revelar Lindo demais Voltando pra mão Isso aqui voa Certo Concedeu Beleza Vamos para o game 2 Então contra a Finite Green Lava Monster é bom Não vou botar Blood Moon Shatterstorm é ótimo Angle of the Gods É ótimo E eu acho que Easy Ad Steadicaster É mais ou menos Que eu vou tirar Hum Que que eu vou tirar Vindão Click Ele cospe a mão Muito rápido Dá pra tirar um Opt Talvez um Jace Não sei se o Jace É muito bom na sua match Nesse final de jogo Foi Pensando bem Nesse final de jogo Agora dele Ele poderia ter colocado Os dois Pranel Platings Do Blink Moth Batido no ar Não sei se era letal Mas ele podia ter feito isso Vacilei Era pra eu ter ficado ligado Nisso aí Eu vou tirar os Remants Porque Acho que o Opt É até melhor que o Remant Porque As mágicas dele Custam muito pouca mana Então Muito pouca mana Olha só Acho que até melhor O Easy Ad Steadicaster Do que o Remant Então é isso aí Vamos lá Ok Essa mão tá legal Vamos manter Temos novamente Nosso melhor amigo Electro Lights A cara tá muito forte Nessa match Meu Deus A gente tá bem na verdade Essa mão tá muito boa Só preciso encontrar Mais um ou dois Terreninhos aí Fez uma Spring Lift Run Passou o turno pra gente Eu vou pegar uma Elhota Básica Não queria ter que filtrar O deck agora Porque Como eu disse Quero comprar terrenos Mas Vamos fazer o Ciro Visions aí Porque as vezes Ele ajuda a gente A encontrar o terreno Eu quero as duas Na verdade Encontramos outro raio Meu Deus Opt no topo Flirted Strand no topo também O cara fez o Markpond Ravager Beleza Agora é a hora De dar o raio nele E fazer outro Serum Visions Se quiser sacrificar Ele nem tem como Deixar isso aqui vivo Tá ligado Ele pode até crescer Mas Por que ele fez isso Cara Porque se ele O cara acabou de perceber Que fez uma cagada Porque Isso custou o jogo Pra ele Na verdade Ele Simplesmente olhou A board dele Pessoal Posso deixar uma 4-4 Pode não Pode não Ele não tem mana Pra animar o Inhum of Nexus Na verdade ele tem Ele poderia Ter gerado mana Antes Aí ele Girava mana Sacrificava Spring of Drum Ficava uma 2-2 Sacrificava isso aqui Ficava uma 3-3 Sacrificava A Dark Seas Ficava uma 4-4 E aí ganhava Ganhava não né Aí o Arpond Ravider Não morria Mas não muda nada né O bicho 4-4 Também não vai me incomodar Muito porque eu tenho Snapcaster High Mas ia ser um Trabalhinho na verdade Enfim Conseguimos ganhar aí Tranquilamente também De um Affinity E o R Delver Jace Ficou da hora mano Eu gostei bastante Desse deck Acho que ficou bem forte Tiveram umas outras partidas Que eu não consegui publicar Com esse deck né Porque sei lá O oponente considerou a metade Ou porque o deck Era muito Rogue Mas esses dois aí Que a gente jogou Ficou da hora E eu espero que vocês tenham gostado Se vocês curtiram Não deixem de clicar no gostei Se inscrever no canal E de comentar aqui Quais listas vocês querem ver Nos próximos dias aí Certo? Com a nossa semanada De especiais De decks especiais Com o Jace Aqui no Modern Se você quiser ajudar o canal Padrim.com.br Barra o motivo E Minhas redes sociais Estão aí na tela Pra quem quiser trocar uma ideia Me seguir E é isso aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E falou Esse vídeo foi feito Em parceria com a loja City Class Games Lá você encontra singles E acessórios de Magic the Gathering E vários outros card games Com o cupom O motivo 5 Você ganha 5% de desconto Em todo o site E de quebra ainda ajuda o canal Links na descrição